A demonstração de eletricidade foi feita por acadêmicos do curso de física da UEMA Caxias, uma forma de levar conhecimento prático aos estudantes do ensino médio do Cefa-Coc. Nós procuramos trazer esses alunos para um conhecimento mais acadêmico, justamente aqui nós trazemos experimentos para tentar cativar esses alunos e fazer com que esses alunos criem mais interesses, de tal forma que os motive cada vez mais para ir atrás do conhecimento. Segundo o professor de física Bruno Macedo, o objetivo é facilitar o conhecimento dos alunos e aproximá-las da realidade. Vão aprender no dia a dia como funciona a bobina de Tesla, fazendo uma correlação com os para-raios. Eles manobrando esses experimentos, eles vão surgir dúvidas, eles vão estar perguntando e vão estar aguçando ainda mais o conhecimento deles. Eu acho que modifica a forma que a gente entende a física, porque nós vemos que pode acontecer no nosso dia a dia e aí dinamiza mais a educação. A demonstração faz parte das aulas práticas em laboratório, onde os estudantes durante toda a semana fazem experimentos de eletricidade e ainda sobre vertebrados, focando os peixes, na disciplina de biologia, com o professor Janderson Veras. E agora eles estão tendo a parte prática do conteúdo, que visa o que? Estudar todas as características anatômicas que foram vistas na sala de aula, no livro, com a ajuda do projetor, e agora eles estão vendo em loco. Para os estudantes, a aula prática facilita o aprendizado, aliando teoria e prática. Nós conseguimos ver o que é o peixe ósseo, o que é que ele tem de importante, que faz o diferenciado dos peixes cartilaginosos. Nós conseguimos agora estudar melhor, principalmente, o interior do animal, que no livro não é que seja ruim, mas nesse momento está sendo bem melhor aprofundado.